Você teve algumas tretas ao longo do caminho? Tive, algumas horas. Com várias situações. Cada dia uma diferente. A primeira de todas foi qual? A primeira, que eu lembre, teve uma, em 2019, tem um Itabaiano em Confiança, né? Aí a Confiança ganhou de 1 a 0, gol de pênalti. Aí eu peguei, peguei uma foto que eu tinha, né? Do árvore correndo. E dois jogadores correndo atrás deles, né? Aí eu confissava o líder, né? Nessa época que eu vi que passou. Aí eu botei o Escudo de Confiança no árvore. E aí veio o Itabaiano no Lagarto, acho, segundo, terceiro, né? Aí eu botei assim, segue o líder. Botei, saí. E fui dormir. Aí outro dia até a rede de comentário. Tipo, a página não tinha... Esse engajamento todo. Ela tinha 2, 3 mil seguidores na época, bem... Só sei que eu fui xingado. E aí chegou um cara lá e falou, eu sou advogado do árvore. Aí eu tô todo sarcástico. Eu falei, rapaz... Aí eu falei, vá da parte. E a galera... E era mesmo a resenha? Quem sabe? Eu tenho o print até hoje. Tirou o print só pra se proteger ali? Não, sempre eu... Tipo... Usava... Sempre bem de sarcástico, bem irônico, assim, nas respostas. E eu dava muita risada também, né? Na verdade é essa. Até hoje dou, quando tem briga assim. E aí, sei lá. E a galera também ia falar, xing, vá... E a imagem... Ah, porque tá usando a imagem. Só que eu botei o escudo na cara do árvore. Como é que tu tá usando a imagem dele? Com essa imagem, você queria dizer que o Confiança tava sendo ajudado pela arbitragem... E o árvore se sentiu... Porque ele tava... O advogado, né? O advogado ia me processar. Até hoje não me processou não, graças a Deus. Mas tá aí. Entra na fila aí. Aí quer dizer que a primeira treta foi com a galera do Confiança. Foi essa. E teve... Rapaz, teve muita treta, assim. Com o Segipto também. Aí na pandemia... Fui inventar de fazer uma... Não tinha nada pra fazer, né? Vou fazer um torneio, né? De torcida. Aí botei logo o primeiro Confiança Sergipe. Aí era pra... Curtiu... Comentar nos... Tinha uns comentários, né? E aí só que aí chegou... 9.999. Eu falei, desgraça. E agora? Como é que eu vou contar? E aí do Confiança... Aí alguém me mandou pra mim. Rapaz, ele travou. Não vai mais isso não. Eu falei... O Ferro, agora já sei. Vou criar uma nova... Que eu não fiz. Eu fiz um documentário pra... Só que aí o Segipto tava ganhando. Aí eu fiz de novo. Aí o perfil do Confiança compartilhou a enquete. O Confiança Sergipe ganhou. Aí eu falei, e agora? O que eu faço? Aí eu disse que tinha ganho, né? Aí o galera... Não, foi roubado. Você tá roubando. Você é azulinho. Não sei. É... Aí eu lembro que eu fiz uns... Foi uns 40 seguidores, assim. Pra mim, né? Aquela era muita coisa, né? Você perdeu num dia 40. Sim. Pra quem tinha pouco, é. Aí eu... Olha, cancelei. Aí desativei a página. Não quero fazer essa desgraça, não. Eu vou botar na raiva. Loucura. Aí os caras pensando que tinha derrubado a página. Derrubou não. Que tinha arquivado. Mas aí eu voltei depois. No outro dia. Sabe quando você desliga o celular, assim? Pronto, né? E também a minha cabeça não era muito boa, não. Aí cheguei na pandemia. Aí eu queria fazer um negócio pra resenha. Aí beleza. Mas teve vários... Eu lembro dessas questões aí. Comentário de torcida. Você fez como mais... Chegou a fazer mais time? Foi só o Confiança Sergipe? Era o primeiro. Eu queria... Eu pensei. Não, eu vou expandir pro Nordeste. Também tava com essa parada. Será que eu fico só no Sergipe? Eu expando. Aí eu botei os clássicos, né? Confiança Sergipe, sei lá. Campinas 13. SSA e CRB. Enfim. Mas depois essa confusão, né? Eu já cancelei a Copa. Essa daí eu não sabia que tinha dado esse bafafato. Porque eu abafei, né? Logo, né? Mas muita gente... Deu 9 mil. Só que é que eu fiz um jeito ali pra engajar. Não tinha... Não sei se tinha enquete. Tinha... Sei lá. Como foi a treta do Scantiano? Rapaz, aí é a treta pesada. Eu não sei nem falar. É Estanciano. É Estanciano. Ah, você é errado. Você falou Scantiano. Foi... Eu acho que foi ano passado essa treta aí. Enfim. Inclusive, eu tô bloqueado até hoje. Por favor, Scantiano, me desbloqueie. Foi o seguinte. O cara da comunicação lá. Inclusive... Não, eu nem sei. É o presidente. O presidente. O presidente que é o... Ele, inclusive, é o presidente. É narrador da TV do clube. Várias coisas. E ele também bloqueou... Vou falar aqui. Arquibancada Feminina e Futivasa. PP. Arquibancada Feminina é Dubinho, né? É. Dubinho e PP Futivasa. Que os dois trabalharam lá. É um ditador esse cabra. Mas tudo bem. E aí, ó. É. Teve um jogo do Confiança Estanciano. Teve 17 escanteios. Aí eu fecho. Esse não é normal, não. E aí foi aquele escanteio meio tosco, né? Isso. Aí eu postei. Já tinha no passado já rolado outras coisas também com o Estanciano, né? Aí eu não sei. Mas eu lembro que nesse aí eu postei, assim, o vídeo, né? E aí... Não sei se ele respondeu. Eu só sei que foi eu ver. Aí, bloqueou. Aí eu botei, assim, desbloquei. Fiz aquela campanha pra galera ir lá. Desbloquei o tabloide. Que o tabloide também, esse apelido foi um apelido que a federação, vocês acham que deu pro Mandacaru, né? Porque, enfim, outra história. E aí foram lá. E aí também bloquearam os comentários. Enfim. Então, assim, tá até hoje, assim. E aí eu fiz um escudo, né? Eu gosto de fazer aquela desenha com... Peguei... Troquei o nome Estanciano. Botei escanteano. E botei... Tirei a bola... Você achou pouco o que você arrumou. Aí foi mais... A tarde mais... Se ele tivesse ficado na dele, não tinha nada... Aí eu vou pegar isso agora, vou até hoje, né? Se tivesse ficado de boa, né? Aí foi, rapaz, vamos ver. Aí você volta lá... Já foi lá em instância depois disso? Já fui. Mas lá, galera, é contra esse cabelo. Não, isso é. Você arruma uma briga contra o presidente, né? E a torcida também já sabe das coisas. Eu não gosto dele, não, acho. Ele é meio autoritáriozinho, assim, tal. E aí foi isso. Aí pegou o apelido. Aí sempre eu botava lá... Quando tinha jogo, né? Eu botava escanteano. E aí até os seguidores mesmo... Começaram a falar assim, escanteano, né? Pegou. Pegou, pegou. Até quem não sabe o que aconteceu... Ficou sabendo através disso aí. Até depois aí veio um jogador, apareceu com... Atuou em casa de apostas na mão. Não vou falar casa de apostas, né? Porque agora eu sou patrocinado, graças a Deus. E esse jogador era de onde? No escanteano. Ele tatuou em casa de apostas. Tatuou em casa de apostas, o jogador. Eu tinha visto isso aí, mas não sabia que ele era daqui... Que tinha passagem por aqui, por Sergipe. Foi, inclusive, um carequinha, assim. E aí, inclusive, teve uma confusão nesse dia. Os caras queriam bater lá no vestiário, não queriam... Se o doido... Não sei quem jogador foi, mas se entrasse lá ia apanhar os jogadores, né? Porque parte de jogadores, né? Que não faziam parte ali, não sei o que aconteceu. Não quero me envolver, né? Deus me livre. Vai ser esse coronel aí. Mas foi uma treta brava aí. E ficou o apelido, né? Ficou os cantinhos, né? Além dessa, teve a do lagarto também, que foi... A lagarto foi... Complicada. Lagarto saiu no Globo Esporte. Sindicato dos jornalistas emitiu... É... Como é que fala? Uma nota. Para defender, é, meu. Porque eu... Uma nota de repúdio. Estava Itabaiana e... Exato. Aí... Itabaiana e lagarto. E aí... Teve aquela confusão. Eu estava... Um pouco longe. Quando eu vi a confusão, estava o Catiane. Ele falou, o Itabaiana está brigando lá, não sei o quê. Aí, né? Catiane saiu correndo para um lado, eu fui correndo para o outro. O jogador de Itabaiana contra o... Lagarto. Aí... Só que aí, eu fui... Em vez de correr, eu fui correndo direção à briga. Eu vou filmar esse negócio, gente. Entrei no campo lá, filmando aqui, né? São os caras brigando, né? Cenas lamentáveis, quem não gosta? Quem não gosta de cenas lamentáveis? E aí... Do nada, não sei de onde veio. Um tapão assim, não sei lá. Eu fui... Desgraça, foi. Aí, você está doido? Aí, comecei a brigar com o cara. Aí, o outro... Não, calma, calma. Beleza. Aí, eu fui para o vestiário. Estava Itabaiana, né? Trabalhava lá. Eu não sei se eu trabalhava. Mas eu fui para lá. Aí, eu falei, rapaz, eu vou postar esse negócio. Eu falei, não, vai prejudicar o cara, né? Mas eu falei, não, vou... Aí, depois, eu falei, eu vou postar. Se laça. Aí, eu postei, né? É... Aquela bem sensacionalista, né? Ué... ADM do Mandacarô, é agredido. Aí, eu botei uma chamada assim. E tem a filmagem mesmo. Ele pega, bate assim no celular, no... Na mão, no celular. É um jogador reserva e tal. Apareceu só para fazer isso. E aí... Aí, sei lá. Eu levei para o pessoal, né? Você lembra o nome dele? Lembro. É Marabá. Inclusive... É exclusivo. Ele foi preso. Foi preso? Não pagou a pensão. Tomei. Eita. Tá vendo aí? Foi preso. Mas eu ia até postar o negócio. Ó, jogador que agrediu o Mandacarô é preso. Só que aí, na legenda, eu ia explicar. Que não era por causa do que foi agredido, né? Não é? Só que aí, não sei por que eu não fiz esse posto. Enfim. Só que aí, a diretoria do lugar não postou nada. Assim, tipo, o cara... O jogador bateu. Um repórter e tal. Aí, também, eu fiquei... Esses caras não vão falar nada, né? Aí, eu tenho que pegar no pé. O pessoal tava... Como era que tava a galera que te seguia? Os comentários. Não, a galera super apoiou. Tá errado, né? O cara não pode agredir. Eu tava... Eu não tô no meio da rua filmando, nada. Eu tava no campo ali, em colete, tudo. Porque eu não trabalho, né? Se fosse alguém da Globo lá, ia filmar também, assim. Vai... Verdade. Não é porque você tá com o celular que você é menos do que um cara que tá com a câmera. Pois é. E hoje em dia, o celular tá pagando, tá dando mais dinheiro. Porque eu larguei até ser fotógrafo, né? E aí... Beleza. Aí, um monte de... Aí, saiu no Globo Esporte no outro dia. É... Enfim. Só que aí, o... Eu comecei a meio que pegar no pé do time, porque o time não... Impostou nada. É, não postou nada. Aí, eu fiz um... Apareci no outro dia, como... Baixei um filtro que tinha da tela quebrada, né? Aí, eu gravei... Aí, a tela toda quebrada era o... Galera, só pra filmar que eu tô bem e tal, não sei o quê. Muita gente me ligando pra falar. Eu não vou falar nada, eu vou ficar... Né? Jogando... Enfim. Pra você aparecer na TV, nos canais... É, em rádio... Os... O que aconteceu, não sei o quê. E, engraçado assim, que eu nem... Já chegou que tinha quebrado meu braço, não sei o quê. Vai aumentando, né? O povo vai... Não, não foi... Você tomou um tapa aqui na mão. É, na mão. E no celular, ao mesmo tempo. É, ao mesmo tempo. Só que você não perdeu o... Não caiu. Ele caiu. Não, pra ter quebrado o celular aqui... Não, caiu não. Caiu aqui, meu filho. Mas aí, eu botei uma... Na edição, eu botei um que travou a tela tudo, né? Que eu gosto de... Ah, sim. Pra resenhar também. Mas doeu ali, é da hora? Não, é... O que dói mais não é... Não é... A poça do braço. É mais a questão de você se sentir inibido. Tipo, o cara, você tá aqui filmando. Dá um tapão e você olha assim, tipo... Você fica sem relação. Aí, oxi... Aí eu falei, tá doido, não sei o quê. E eu olhando... Aí, na hora, eu meio que parei. Não continuei, porque você fica... Esse cara vai saber, né? O cara é atleta, eu tô do... Fora de forma, não vou brigar, né? E aí... E em minoria ainda, né? É mais a questão do... De... De... Censura mesmo. De... Você tá ali... Sim. Você fica assim, meia quadro. Fala, que bicho doido, né? Enfim. E aí, eu fiz vários memes depois. É... Eu fiz um meme... Sempre botava... Eu botava os... Os... Tipo, um... Signos, assim, de cada time, né? A cebola... O dragãozinho, né? E aí, do lagarto, era um celular quebrado. E o escante... Estanciando é a mesma época. Quer dizer, o escanteando não era mais o pintinho, não. É o... O canarinho. Era o... A bandeira do escanteio. Eu tava meio doido, não sei o que eu fazia. Eu tô nem pra nada. E aí... Beleza. Só que aí a torcida também não... Falou, ah... A gente recebeu, sempre recebeu, você bem aqui. Aí, por causa do... A atitude de um jogador, vai... Ah, beleza. É, é realmente. Falei, é. Não é justo. Apesar de eu não... Já me reconciliei lá com o presidente. Falei, ah... Achei que foi errado, beleza, mas... Não ter se posicionado, né? Tinha uma amiga que trabalha a minha... Trabalha lá, a Mirella. Ela também queria que o clube fizesse isso, mas o clube preferiu abafar o caso, né? E a torcida reagiu como? A torcida... Depois que eu comecei a pegar no pé, né? Desse negócio do celular quebrado e tal... A galera... Meio que ficou contra, assim, né? E aí, quando eu ia pra lá... Era xingado. Parecia... Aquele sonho que eu tinha de ser jogador da galera gritando meu nome, eu consegui realizar, né? Só que assim, foi meio errado. A galera tava xingando, xingando. E aí, tipo... É... Até viralizou um... Outro cidadão do lagarto, né? Que é o... Messias da Imperio Shopping. Um abraço pra ele. Que ele fala assim... Ah, sua página é legal, não sei o quê. Mas você tem inveja do lagarto. Isso aí você usa sempre, esse corte aí. Aí virou... E aí virou um bordão. A galera sempre falava que você tem inveja do lagarto, né? Enfim. Mas tem muita gente que gosta lá também. Então... Consegui... É... Criar essas narrativas depois... Daquela parada do... De... De... Beleza, a gente teve uma briga, mas reconciliou e tal. Fiz um encontro com o Messias depois, né? Aí falou... Bora lá, gente. Porque aí ninguém... Na hora do jogo ali, né? Às vezes a gente age de outras formas. No estádio tem muito disso, né? Que a galera acha que pode tudo, né? Pode xingar... É muita emoção, cara. Muita coisa assim... O cara toma uma cerveja ali e já fica empolgado. Só que também acho que tem isso... É... Não só com imprensa, até com os jogadores também. Você tá ali numa arquibancada... E aí você pode xingar o juiz do que for. Pode xingar a bandeirinha de nomes aí que você... E é o que mais tem. É o que mais... É muito normalizado. Eu acho isso... Tipo assim... É... Aí a galera não se cuida. Vai lá descarregar a... As suas frustrações ali no campo. Fica gritando, xingando. Tanto é que quando você tá na frente da pessoa... Ela dificilmente... Ou tá sozinha, né? Porque você tá na torcida. Você tá em maioria. Ah, vou acabar com esse cara aqui. Ou jogador, seja quem for. Ou arbitragem. Enfim. Aí eu fui, fiz um encontro lá com ele. Abracei e tal. É bora. Qualquer dia eu vou vir aí na mesa da torcida. E hoje eu faço muito isso. De ir na torcida. Registrar dentro da torcida, né? Uma parada que eu gosto muito. E... Sou sempre bem recebido.